Olá, bem-vindo ao Papo de Prateleira, o espaço de conteúdo e informação da plataforma AgroRevenda. A plataforma AgroRevenda aqui, ó, revista AgroRevenda, revista AgroRevenda digital impressa, a plataforma AgroRevenda que tem ainda o site de notícias, agrorevenda.com.br, tem a coluna Radar Agro e tem aqui a conversa que a gente vai ter agora mais uma aqui, o que é o Papo de Prateleira, sempre, sempre falando a respeito de distribuição de insumos agrícolas e pecuários, falando da distribuição, da redistribuição, falando das cooperativas que tem as lojas de insumos, mas falando também de várias revoluções lá no negócio brasileiro, um dos quatro maiores do mundo que, graças a Deus, não para de ter revolução, por isso que não para a gente ter um monte de tempo para conversar aqui no Papo de Prateleira. Essa edição aqui, ó, é a edição que encerrou 2023, ó, 200 páginas de muita informação e conteúdo, de artigo, reportagem, matéria e nota, o mundo dos negócios, business e também a mensagem publicitária da indústria. Lógico, o cara lá na fazenda, para ele produzir bem, ele usa o quê? Ele usa produto feito pela indústria, precisa do produto, que é para poder fazer a transformação em alimento e produtos que levam aí conforto e higiene para mais de um bilhão de pessoas, né? E leva tudo isso, sabe por quê, gente? Que não para de fazer inovação e tem uma moça que tem cadeira cativa no Papo de Prateleira, está sempre falando de revolução no agronegócio, estão falando que esse sorriso bonito é a energia da Sibeli Medeiros, a Sibeli que é gerente de desenvolvimento de mercado da Vite, que vocês sabem que é uma empresa que mora no meu coração, geograficamente, inclusive, eu já falei isso e vou falar de novo. Sibeli, bem-vindo aqui, ó, o retorno aqui ao Papo Prateleira, tá? Ah, obrigada, Ulisses, é sempre um grande prazer conversar com você e estar aqui no Papo de Prateleira, porque todas as vezes que a gente vem aqui é para trazer novidade, né? Então, isso é muito bacana, principalmente quando a gente fala de novidade, que alia tecnologia com sustentabilidade, é um pouco do que a gente vai falar hoje aqui. Exatamente isso, num setor que tem um caminho grande para vencer e para ser sustentável e que embarcou nessa parada para fazer isso com tecnologias como, por exemplo, que a gente vai falar aqui, é a Vite, que é um gigante do agronegócio brasileiro, tá? São aí, ó, são oito indústrias no Brasil inteiro, 1.200 colaboradores, ó, tem um pedaço bonito ali entre Ribeirão Preto e a divisa de São Paulo com Minas Gerais, mas também tem presença lá dentro de Minas Gerais, em outros estados também, em Goiás, mas aí a Sibeli me corrige para falar bobagem, e ela se juntou com outro gigante, que é a Matsuda, para fazer um negócio muito bacana, gente, que já tem uma revolução de sementes novas para forragem aí, para ter nutrição de qualidade para os bovinos. E agora tem, inclusive, semente protegida aí, ó, com coisas aí muito bacanas da Vite, que garantem que a sustentabilidade... Ô, Sibeli, o que vocês aprontaram, hein, vocês aí, o pessoal da Matsuda? Ah, foi um desenvolvimento em conjunto, né, Ulisse, como você falou, e foi um desenvolvimento muito bacana, porque foi um tempo de estudo, um tempo de investigação até chegar nessa tecnologia, né? Muito tempo, Sibeli? Foi, foi quase um ano aí, investigando, pesquisando, e entendendo como que a gente conseguiria, né, levar o produto numa semente, embarcar essa tecnologia numa semente, para que quando o produtor pecuarista recebesse essa semente, já tivesse um produto biológico ali. Então, foi um tempo para avaliar a viabilidade, né, se esse produto biológico, ele se manteria viável no tratamento de semente, para que quando esse produtor recebesse a semente, esse produto, além de viável, conseguisse, né, entregar e ficasse a desejada. E aí, no caso, eu estou falando de um bionematicida e biofungicida. E quando a gente fala de integração lavoura-pecuária, que aí também é uma tecnologia altamente sustentável, é muito importante que a gente pense no sistema como um todo, não só naquela cultura de interesse, ou naquela forragem. É importante que a gente entenda como que vai ser o comportamento dessa tecnologia no sistema produtivo, né, no sistema agropecuário. Então, o início do desenvolvimento, ele começou realmente com a escolha da Matsuda por um produto que realmente se encaixasse dentro, primeiro, das expectativas em relação à eficiência. Com a conta de resultado, né? Com a conta de resultado. Tem que entregar resultado, né? A tecnologia, ela pode ser o mais bonita possível, mas se ela não entregar eficácia no campo, controle, tudo o que a gente espera, ela não é útil, né, Ulisses? Então, a Matsuda começou com essa busca no mercado para entregar essas sementes tratadas. E aí, se chegou no produto não-nema. Então, foi feito trabalho de recuperação desse produto na semente para entender se tinha viabilidade, né? Então, foi feito trabalhos internos na vítia e trabalhos internos dentro também da Matsuda. Você, Bé, precisa mexer em alguma coisa no computador e fica à vontade. Não tem problema nenhum, não. Não, está tudo tranquilo. Eu só estou ajustando aqui o carregador porque eu achei que ficou um pouquinho sem brilho. Não, então você ajusta o carregador. Eu vou falar com a galera aqui, gente, isso que ela está falando. Ela está falando a respeito da tecnologia da linha Gold Green Star. Esse é o lançamento que a vítima de estúdio fizeram. Fizeram no dia 29, agora, em novembro, finalzinho do mês passado. Apresentou isso para o público em geral, também para jornalistas, né, de como é que funciona. E ela acabou de citar aqui, ó, na minha cola está aqui, ó, o Nonema, que é um biológico que está dentro do que seria um biofilme que protege a semente de forragem, e ela vai falar contra nematóide, contra inseticidas. Como é que foi essa tecnologia? Ela envolve ali, parece que envolve, até depois de eclodir também a semente, como é que funciona? Isso. A tecnologia do Nonema, eu vou falar um pouco da tecnologia do Nonema, mas depois a gente avança para a tecnologia da semente em si, porque envolve também o cobrimento dessa semente com polímeros, né, para proteger de fato e dar uma maior plantabilidade. Então, o Nonema, ele é um bionematicida e um biofungicida. Ele é a base de um isolado de uma bactéria chamada bacilos, né, o gênero bacilos, ele é muito amplo. Então, a gente encontra hoje no mercado produtos à base de bacilos com finalidades distintas. No caso do Nonema, a finalidade dele é controlar os nematóides que ocorrem em várias culturas. Bichinho danado, né? Ah, eu acho que, assim, eu falo que é o maior problema da agricultura mundial hoje. Porque o nematóide, ele nunca anda sozinho, né? Ele sempre arrasta um fungo, alguma coisa. Arrasta um bando de esfomeado, às vezes. Um bando de coisa ruim, né? Então, o Nonema, ele controla esse verme, né? E o nematóide, ele tem várias espécies de nematóide que prejudica tanto o milho, o soja, o algodão e também a forragem. Então, ele tá registrado como nematóide e também como fungicida. Perfeito. Mas se a gente tiver que citar aí um dos fungos também que incide em várias culturas é o fusário. E ele também tá registrado pra fusário. Ele é a base desse isolado de bactéria, como eu comentei. E o diferencial dele, além desse isolado, que é altamente eficiente, é a formulação. A formulação do Nonema, ela consiste, né? Em estruturas de resistência dessa bactéria, que a gente chama de indósporo. E aí, graças a essa estrutura de resistência, a gente consegue fazer o tratamento antecipado dessa semente. E essa bactéria, ela permanece viável por um longo período, chegando aí até 240 dias. Você pega, um camarada, então, pega a semente, leva, nem precisa fazer tratamento nenhum na fazenda. Não, a semente vai com a tecnologia pronta. Na semente, já vai o Nonema e ela já vai com o polímero. E o interessante dessa tecnologia é que foi retirado o fungicida químico da semente. Porque o Nonema, como um biofungicida, ele já é altamente eficiente. Então, o tratamento com o Nonema, além de promover o controle de nematóides de espécies diversas, ele também substituiu o fungicida químico. E quando a gente fala de sustentabilidade também, aí é um grande avanço. A gente atrelar um produto biológico a vários alvos e ainda uma substituição de algum produto que, porventura, pode ser tóxico, ou até mesmo ter um residual ali não muito interessante. Perfeito. Para falar uma coisa, a gente pode chamar, então, que essa semente forrageira tem um biotratamento? Tem um biotratamento, exatamente. E é um controle mais amplo, não para um alvo direcionado, mas para vários alvos. E além de ter a bactéria, o endosso para a estrutura de resistência da bactéria, o Nonema é mais que isso, ele é mais do que uma bactéria, é um produto que, além de ter essa estrutura de resistência, tem também todos os metabólitos que essa bactéria produz durante um sistema de fermentação. E esses metabólitos, eles são substâncias que são geradas a partir de uma fermentação e que tem um efeito de promoção de crescimento. Então, além da bactéria promover o crescimento da forrageira, assim que a semente começa a germinar e emergir, tem também a ação desses metabólitos. Então, além de ter controle, a forragem tem um sistema radicular mais robusto e aí ela vai conseguir, por consequência, absorver mais água, mais nutriente e se desenvolver melhor. Que maravilha! E fala um banco, agora, no material que eu publiquei no site, site agorrevenda.com.br, que trata a respeito da linha da Gold Green Star, tem lá uma referência à tecnologia Incotec, é isso? E o que é essa tecnologia? Isso, a Incotec é uma outra empresa parceira que entrou no desenvolvimento dessa tecnologia, né? Ok. Então, a gente aliou toda a tradição, toda a tecnologia da Matsuda com a inovação da Avitia, oferecendo, né? O Nema, né? E a Incotec, ela veio com polímero para revestir tudo isso. Ah, que é o que você citou, né? Isso, exatamente. E esse polímero, Ulisses, ele tem uma vantagem, ele é livre de microplástico. E quando a gente fala de microplástico, a gente fala de exigências, inclusive do mercado europeu, porque o microplástico, quando liberado no ambiente, além de ele ter uma poluição física, né? E visual, ele também pode ter uma poluição química, né? Por conta da decomposição e tudo mais dessa partícula. E ele está em todos os lugares, né? Microplástico, ele pode ficar no solo, na água, contaminar rios, mares, oceanos. Então, além de tudo, ali a sustentabilidade de ter um polímero também livre de microplástico. Ô, Sibela, e o microplástico, ele é um elemento que consta do tratamento químico industrial de semente? Ele pode conter em polímeros em geral, porque quando a gente fala de tratamento de sementes, principalmente o tratamento de semente industrial, dependendo do polímero que é utilizado, ele pode conter microplástico. O tratamento, ele é eficiente, no entanto, pela presença de microplástico, a gente acaba não atendendo algumas exigências, principalmente do mercado europeu, de outros mercados. Então, olha que bacana, além de ter um bioproduto, um biotratamento, uma bioproteção, essa bioproteção ainda é recoberta por um polímero também sustentável. Então, com certeza, essa tecnologia é altamente sustentável. que maravilha. E agora, fala uma coisa, a linha, ela tem mais de um produto ou não? A linha da Matsuda de sementes, aí tem vários tipos de sementes. Ah, não, ok. No entanto, a Green Star é só o Nonema. É a tecnologia com bioproteção com o Nonema. E fala uma coisa, menina, nós estamos virando aí 23 para 24, né? E não se fala de outra coisa em fazenda pecuária brasileira que é o tal do fim do ciclo. Ah, porque 2024 vai começar a retomada de preço, porque o que tinha meio para matar de fêmea já matou, então o número de bezerro vai cair, então a oferta vai estar meio apertada por isso o preço vai reagir. Quer dizer, a expectativa de avanço da tecnologia ir para a venda mesmo, comercialização, é grande, né? E eu queria saber se ele já está no mercado, se a linha já está no mercado. Já está no mercado, já está sendo comercializada pela Matsuda, inclusive, você falou algo bacana em relação ao lançamento, que foi no último mês, no dia 29, mas no dia 28, a gente reuniu todos os técnicos da Matsuda. Teve uma jornada científica, né? teve uma jornada e uma imersão de conhecimento. Então a gente reuniu toda a equipe técnica da Matsuda para um treinamento muito rico em informação para que quando o pecuarista, o produtor for abordado com essa tecnologia, eles estarem altamente preparados. Então, além de ter a equipe da Vitia que está altamente preparada, que entende todo o comportamento também daquele alvo no solo, do nematóide, do fungo e principalmente como o Nounema age, a equipe da Matsuda também está muito treinada. Então é uma equipe que além de estar treinada, está comercializando, posicionando, recomendando essa tecnologia e o produtor já consegue comprar, adquirir e realmente formar um pasto mais robusto, mais bonito e que por consequência vai alimentar melhor o gado e vai deixar também uma população de fungo e de pratilencos, de vermes, de solo menor para a atividade agrícola. Então a cultura que vai vir depois da forrageira, depois das forragens... Até porque você citou a integração, por exemplo, né? Exato, também vai ser beneficiada. Então esse é o propósito, né? É colocar uma forragem ali, uma forrageira que tenha já um tratamento e que traga benefício para a cultura que vier logo em seguida. E esse modo de enxergar o principal alimento, eu digo o principal alimento, eu estou falando em volume mesmo, né? Porque existem vários aditivos, vários suplementos minerais, várias coisas que se colocam na dieta de um bovino que é muito importante para a produção de carne de leite, né? mas em termos de volume é realmente a massa seca, é realmente a forragem, né? Está mudando? Hoje a gente já tem o pecuarista muito mais preocupado em entender a alimentação do animal como vital e essa alimentação só é boa, vital e dá resultado se, por exemplo, tiver forragem de qualidade, com sementes e variedades de qualidade. Sim, tanto em semente, né? Quanto em insumos e até mesmo em sistema de produção. Porque quando a gente fala de integração lavoura-pecuária, a gente está falando em uma maior atividade na mesma área. Na mesma área, exatamente. Na mesma área. Então, a gente otimiza aquele pedaço de terra. Olha que legal. E nada melhor do que você otimizar aquele pedaço de terra cuidando do sistema. Então, é algo que a gente tem batido muito na técnica. Cuidar do sistema, não de uma atividade de forma isolada, porque a gente sabe que a sustentabilidade ela vai vir de modo... Ela é proporcional a visão holística que a gente tem do sistema. Quanto maior a visão de sistema, maior a rentabilidade, maior a receita e, principalmente, melhor o produto produzido ali, seja ele agrícola ou animal. Porque com um pasto mais robusto, a gente ganha matéria seca, a alimentação do gado ela acaba sendo favorecida e a gente tem uma melhor qualidade ou de leite ou de carne posteriormente. Perfeito. E o que tem aí, vocês... Gente, a Vítia estava brincando em relação à minha ligação forte com a Vítia. Por quê? Porque a Vítia tem uma porção importante das suas unidades industriais localizadas ali no caminhozinho da Anhanguera, que vai meio de Ribeirão Preto até ali um pouquinho para frente de Garapava, que é na divina com Minas Gerais para quem vai para Uberaba. Então, são as unidades ali em municípios que ficam na beira da Anhanguera. Por isso que eu brinco, porque eu morei já em Garapava, minha família de Ribeirão Preto, lugar onde eu já morei também. São oito unidades industriais que a empresa tem hoje. Eu estava falando, são mais de 1.200 colaboradores. Um faturamento líquido, por exemplo, no ano passado, mais de 850 milhões de reais. Uma empresa com mais de 50 anos de história no agro brasileiro. Há um olhar muito especial para esse tipo de tecnologia. Aí, falando em relação à forragem mesmo. Há um olhar especial para ter ainda mais elementos, mais novidades, mais soluções tecnológicas envolvendo o mesmo conceito que é o conceito que estiver encarregado no Ananãe, mano. Com certeza. Tem esse olhar não só para a atividade pecuária, mas também para outros segmentos. Para as culturas também, né? Isso, para diversas culturas do país. Mesmo a maior parte das empresas ficando em São Paulo, nós temos duas unidades ainda em Minas Gerais, uma de organo mineral e uma também de produto biológico, mas produtos à base de macro-organismos, então, não de fungos, bactérias, mas de pregadores. Os bichinhos que a gente vê, né? O bichinho que a gente vê e que a gente libera via drone, esses bichinhos saem voando e controlam outros, né? Que a gente fala que são os amigos naturais, mas a Vítia, né? Muito embora ela esteja ali, as unidades concentradas no estado de São Paulo, a gente tem atividade no país todo com uma equipe comercial distribuída de norte a sul. Mas quando a gente fala exclusivamente de pecuária, nós temos produtos que vão desde a semente até a adubação foliar e também o controle biológico. Se a gente pensar em pastagens, né? Existem algumas pragas, por exemplo, a cigarrinha das pastagens, que é um grande problema. E nós temos um produto biológico, o metaturbo registrado para a cigarrinha, para essa praga. E aí a gente volta na questão da sustentabilidade. É você aplicar um bioinseticida, né? Que oferece pouco perigo aos animais, ao aplicador e ao meio ambiente para controlar uma das principais pragas, praga-chave. E também outros fertilizantes que são aplicados ou via solo, ou via pulverizado, foliar. Então é um portfólio completo também para a pastagem, não só para as atividades agrícolas, né? Nas culturas que a gente costuma atender, né? Que aí é desde as culturas maiores, né? Soja, milho, algodão, feijão e até as outras culturas como HFs, frutas, enfim, todas as culturas, basicamente todas as culturas que são produzidas dentro do país. Isso é muito legal porque isso, na verdade, é um retrato, esse caminho aí da vida. Aliás, eu sempre brinco e não é brincadeira, é papo sério. O nome é muito bacana, a Vitia, né? Eu acho o máximo, né? Tem nomes que são muito positivos para as corporações que remetem a coisas muito positivas, né? Eu acho que acontece isso com a Vitia, né? Esse olhar aí que a CBL está reforçando de uma unidade de produção, e é isso que é uma fazenda, que pode ser uma unidade produtiva com diversas culturas. Resultado é que o fazendeiro vai colocar muito mais gel no mesmo bolso. Assim como a intensificação significa produzir um monte de coisa no mesmo lugar e em algumas atividades até diminuindo o lugar, como é o caso de pecuária, para abrir a área, para ter uma outra idade de produção na fazenda, que é por quê? Que é para dar dinheiro, porque o dinheiro entra no bolso do fazendeiro, no bolso da família, no bolso do funcionário, do colaborador, entra ali na economia da comunidade militar, na sociedade militar, e lá vai bater, lá no produto interno do Brasil. Isso é muito bom, porque riqueza gera riqueza, e uma economia próxima é uma economia que tem muito negócio. Esse olhar de olhar a fazenda dessa maneira, é um olhar assim, é o conceito que interessa, pelo que você está falando. atende com inúmeros produtos e inúmeras lavouras, mas o que importa é o conceito, a unidade produtora é uma só, cuida da complexidade dela para ser saudável. Isso, e a gente fala de segurança econômica, segurança produtiva, quando a gente olha para o sistema como um todo, é diversidade de atividades, é você contar com uma receita no final de um ciclo, não apostar todos os ovos num único balaio, realmente ter uma visão maior e até mesmo de sustentabilidade. Então, quando a gente diversifica atividades, a gente explora o máximo da sustentabilidade, que tem que ser olhada de todos os ângulos. É claro que o ambiente é um peso muito forte quando a gente fala de sustentabilidade, mas tem a sustentabilidade econômica também, garantir que o produtor, o pecuarista, ele continue nesse exercício tão bacana que impulsiona todo um país. Não é só a comunidade onde ele está, mas é todo o país e que eleva o Brasil aí num patamar muito alto quando se fala de atividade agropecuária. Então, o nosso desafio enquanto empresa, enquanto profissional, é justamente isso, é oferecer tecnologia para que essa atividade seja cada vez mais sustentável e principalmente, oferecer tecnologia de qualidade. Porque o produtor, ele precisa ver o capital que ele está investindo ser remunerado. Senão, também não faria sentido uma atividade em que o produtor não vê o capital investido ser remunerado. Então, esse é o nosso desafio, o desafio da Matsuda e o desafio de tantos outros parceiros, inclusive de vocês, de que é levar até a tecnologia e mostrar realmente o que tem de novo, o que tem de diferente no mercado e principalmente, o que tem de fácil assimilação. Porque a tecnologia também tem que ter fácil de ser absorvida. Porque pode ser a tecnologia, acho que a gente já falou isso no início, mas pode ser a tecnologia mais bonita. Se o produtor não conseguir utilizar, ela deixa de ser, ela deixa de fazer sentido. Exatamente, tem que estar disponível. Isso tudo pelo seguinte, como dizia o professor, eu não me lembro o nome do professor, eu falava assim, sabe que negócio é bom? O negócio bom é o que existe. É um negócio que, se Deus quiser, seja perene, nunca vai deixar de existir. Porque o negócio ruim é aquele que fecha as portas, então isso que é bom. Eu queria terminar essa conversa aqui com a Leona, para essa menina, essa energia maravilhosa, esse sorriso bonito aí, esse trabalho muito bonito feito pela VIT, agora em parceria com a super Matsuda das duas famílias maravilhosas, mais de 70 anos trabalhando para o agronegócio brasileiro no caso da Matsuda, mais de 50 anos trabalhando no caso da VIT, para falar assim, para você, para a sua equipe, para a sua empresa, para as suas famílias, um Feliz Natal, um ótimo 2024 com muita ciência, conhecimento, sucesso e bons produtos para o agronegócio brasileiro, tá bom, Sibélia? Obrigada, Lice, eu agradeço, já sou de casa, então fica com vontade de me perguntar, eu fico muito feliz de trazer isso, você deu um exemplo muito bacana dessa parceria, se a gente juntar, 75 anos da Matsuda, e mais de 50 da VIT, dá mais de um século de conhecimento, então que 2024 a gente consiga renovar não só as tecnologias, mas toda a nossa visão de sistema e também as nossas relações que elas são tão importantes e a gente vê que de uma parceria a gente tem frutos maravilhosos como essa tecnologia e eu espero voltar em 2024 para trazer mais coisa nova porque isso está dentro do nosso pipeline, então pode ter certeza que em 2024 a gente vai vir com mais tecnologia ainda. Assim como o negócio bom é um negócio perene, papo de prateleira bom é o papo de prateleira que sempre traz a Sibélia Medeiros para conversar sobre agro de primeira, produtivo e sustentável, ela que é a gerente de desenvolvimento de mercado de avite que bateu esse super papo aqui, muito obrigado, tá Sibélia, e boa passagem e até novas conversas no ano que vem, tá bom? Obrigada e até mais, um abraço a todos que estão assistindo e conta sempre com a gente. Que maravilha, então vai ser uma dupla maravilhosa, que isso é ciência, tecnologia, a gente tá aqui trombeteando aqui, a gente tá aqui comunicando tudo que a indústria brasileira do setor faz para que a gente consiga produzir hoje para mais de um bilhão de pessoas, comida e produto que leva higiene, saúde e conforto para mais de um bilhão de pessoas no mundo e vai aumentar esse número sim porque trabalha cada vez mais usando boas tecnologias eficientes e antes de tudo como eu gosto de falar sustentava pelo seguinte o mundo o planeta Terra vai acabar porque o sol vai apagar vai demorar uns 4 bilhões e meio de anos mais ou menos mas até lá nós vamos cuidar muito bem desse nosso cantinho que é o cantinho onde mora a gente a nossa família os nossos amigos e nossos colegas esse é o papo de prateleira que você acompanha pelos dois passos de internet o site tiagoreveno.com.br o nosso site corporativo o grupopublic.com.br e a conversa com a Sibeli também vai se transformar no podcast Radar Água que a gente coloca posta aí nas plataformas Amazon, Deezer, Spotify, Google e Apple super obrigado Sibeli até a próxima um abraço para vocês e a gente volta com mais conversa sobre Água Brasil até mais tchau, tchau